Cola com a gente, sabe por quê? Porque hoje tem dose dubla! É isso aí, esse canal não mostra coquetel com jujuba e vodka não, entendeu? Esse canal aqui é só good vibe, entendeu? É profissional, por favor aprendam a fazer coquetéis legais porque aqui todo dia tem um coquetel muito bacana. Gente, posso contar uma coisa pra vocês? Tiago chegou aqui em casa e falou assim, vamos fazer esse coquetel? Eu falei, mentira! Não é possível! Vai usar rúcula? Então, é isso aí. Esse coquetel é super exótico, mas ele fica fantástico. Esse a gente experimentou antes de fazer essa receita incrível. Vamos lá? Mara! Então, galera, não sei se vocês chamam de tangerina, de mexerica, de bergamota. Não precisa tirar a casca, não. É só dar uma lavadinha que tá ótimo, maravilhoso. Eu gosto de deixar a casca, pessoal, porque libera mais óleo, mais propriedade da tangerina. Porque às vezes ela vai estar seca, a gente não sabe como que ela vai estar. Então, por isso eu gosto de macerar ela com a casca. E aí você vai macerar primeiro só a tangerina, pra não machucar tanto a folha de rúcula. Dá uma leve macerada só na rúcula, pra também não destruir essa folhinha tão simpática, tá? Porque vai ficar bem amargo, viu, gente? Atenção é essa. Por isso eu coloco duas folhinhas. Se você gosta de colocar um pouco mais amargo, coloca o seu gosto. Mas pra ele ficar mais equilibrado, duas folhinhas já tá ok. Dari, vou falar um negócio pra vocês. O Gui conseguiu uma taça. Ó, gente, peguei do estoque. Sabe quantos você pega da sua mãe, da sua avó, da cristaleira que você guarda por 40 anos e ninguém nunca utilizou aquele copo? Pois é. A gente, de vez em quando, a gente arruma alguns copos distintos aqui. Dá pra fazer o mar da graça. Gente, olha que coisa. Só não pode quebrar. Como todos já sabem, né, Maurício, nossos coquetéis aí, ó, coado, né? Eu também não quero tomar um coquetel com folha de rúcula, né? Só com aquele arônia especial. Batidinho aqui pra cair o restinho. Aproveita tudo, por favor. Gente, completar com água com gás, pra ele ficar bem suave. Dá uma leve mexidinha, não precisa mexer muito, não. Isso não atrapalha, inclusive, a beleza do coquetel. Maravilha! Canudinho pra vocês. Se quiserem tomar sem canudo também, é um prazer. Decoração, a tangerina, né, o espichinho de tangerina que a gente chama, que é meio tangerina, ou uma cerejinha. O coquetel ficou divino, galera. Pra esse calor desse verão, desse Brasilzão, vocês vão se apaixonar. Eu quero fazer um brinde especial pra você, dona Cristina. Obrigado por ceder a nossa taça, tá bom? Parabéns! Gente, pra vocês que estão nos seguindo, experimentem. Tá uma delícia. Deixe seu comentário aqui, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, pessoal! Tchau!